Vamos ao vivo agora com a Andriele, que ela vai trazer informações pra gente lá da 376 da situação do trânsito, porque estava programada para essa tarde, né Andriele? A retirada dos destroços dos veículos envolvidos naquela tragédia com nove mortes. Andriele Zambonim, muito obrigado pelas suas informações, então aqui, a sua primeira participação no Cidade, né querida? E seja muito bem-vinda. E a informação ao vivo, direto de Guaratuba, é contigo no Cidade, Andriele. Oi, Zanotto, muito boa tarde pra você, pra todos que estão acompanhando o Cidade Aleta. Aqui na BR-376, BR, que liga Curitiba a Florianópolis, o trânsito nesse momento flui normalmente. O trânsito por aqui foi bloqueado perto das três horas da tarde, ficou cerca de duas horas interrompido. E a gente vê agora um fluxo até a menos de veículos por aqui. Há cerca de 20 minutos atrás, esse fluxo ainda estava bastante intenso, viu? Isso porque formou-se aí uma lentidão de cerca de 15 quilômetros nessa rodovia, justamente no sentido de quem sai de Curitiba e segue em direção a Florianópolis. Pra gente contextualizar, nós estamos em uma área, em uma faixa, uma terceira faixa da rodovia, que está bloqueada. Ela já está assim há um bom tempo, por conta de obras, mas esse é o espaço em segurança, onde nós estamos e onde também as equipes do Corpo de Bombeiros, do Guincho, trabalharam ao longo da tarde, da PRF, estiveram por aqui nessa parte em segurança. O acidente aconteceu do outro lado da via. Daqui a gente consegue, inclusive, perceber que parte dessa mureta foi levada junto com o impacto do caminhão e da van. Mas pra que as equipes pudessem liberar o trânsito por aqui e o trânsito não ficasse por tantas horas bloqueado, tanto a carreta quanto a van, o caminhão e a van, foram trazidos pro outro lado da rodovia, justamente pra essa terceira faixa bloqueada, onde aqui no local a gente ainda percebe alguns destroços, né? Algumas partes ainda ali do caminhão, alguns itens ainda estão ali no chão, pertences pessoais, folhas, fichas de inscrição desses que eram atletas de remo. A gente também tem a atualização desses atletas que foram, tiveram o translado hoje de manhã, durante a madrugada, né? Para o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ao longo da tarde aconteceu o velório, acontece ainda o velório no estado gaúcho, né? Com a chegada dos copos lá no local. E a gente também tem a informação do motorista do caminhão. Ele que foi um dos sobreviventes, né? O motorista do caminhão foi encaminhado para o Hospital Municipal São José de Joinville e teve alta. E ele prestou seu depoimento por videoconferência, na tarde de hoje, para a delegacia que investiga os delitos de trânsito de Curitiba. Nesse depoimento, a defesa do motorista publicou uma nota oficial que disse o seguinte, que segundo o motorista, ele teria tido uma falha mecânica no sistema ali do caminhão e que, por isso, não conseguiu acionar o freio motor. Esse foi o depoimento dele para o delegado durante a tarde de hoje, segundo essa nota oficial da defesa do motorista. A van e o caminhão foram encaminhados para o pátio da Polícia Rodoviária Federal, que fica, inclusive, aqui perto, né? O município que fica às margens da rodovia, por aqui. Essa van e esse caminhão vão passar por uma perícia. Ainda não passaram, porque é necessário um perito específico para investigar esse tipo de caso. E aí, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que estava aqui no local agora há pouco, e eu conversei diretamente com eles, a informação é de que o perito deve chegar amanhã aqui na região para, então, fazer todo o laudo, né? Que vai apontar, de fato, o que foi que causou esse acidente. É dependendo desse laudo que a Polícia Civil, então, dá sequência nessa investigação. É importante dizer também que o outro sobrevivente, o jovem de 17 anos, que foi encaminhado inicialmente ao Hospital Municipal São José de Joinville, ele já recebeu alta e também já está agora, nesse momento, junto com a sua família. Para o motorista que ainda vai pegar as rodovias aqui da região, que tem algum conhecido que precisa pegar essa rodovia, né? BR-376, a gente vai mostrar e fechar a imagem no trânsito mesmo, para que você perceba aí a movimentação nesse momento. Muitos caminhões passando por aqui, mas também veículos de passeio. E é importante destacar que, bem pertinho aqui, a gente consegue observar que há uma placa de área de escape a 2 mil metros e, logo depois da curva, tem um radar de 60 km por hora no máximo. Essa seria a velocidade máxima aqui na região. Então, está aí para você o fluxo nesse momento, para que você também consiga se organizar, caso for passar por aqui nas próximas horas ou próximos minutos. Zanotto, eu volto contigo. E a gente observa também, obrigado, Andriele, como é intenso o trânsito de veículos de carga, de carretas, bitrens, caminhões que passam o tempo todo. Estão vendo? Pode encher a tela, João, por gentileza. São poucos os carros de passeio passando, né? Vejam só, a maioria é de veículos de carga, veículos de transporte. E, infelizmente, o condutor dessa carreta, né? Ele estava a 2 quilômetros, gente. A 2 quilômetros ele chegaria na área de escape, conseguiria, então, colocar o veículo nesse local, mas, infelizmente, não foi possível, né? Ele ficou sem freio antes do ponto onde diversos motoristas utilizaram essa área de escape. Obrigado, Andriele, pelas suas informações ao vivo, direto de Guaratuba, com o trânsito liberado.